E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Fique bacanizado. Galera, começando mais um vídeo aí pra vocês. Peço a vocês, deixem o like, se inscrevam, compartilhem aí pra nós. E vamos que vamos. Galera, estamos fazendo agora aqui o assoalho da cabine. Estou meio cedinho aqui, certo? Como vocês viram aí, a gente tirou muita sucata velha da cabine aí, ó. Mostra aí. E tudo foi dele aí, ó. Aí agora a gente está fazendo as peças tudo nova, certo? Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Aqui é uma peça nova que nós vamos botar, né Maria? Sim, sim, ó. A peça nova que a gente vai botar, a gente vai botar um parafusinho rosca soberba aqui, um aqui do outro lado, aí passa uma macia por cima, bota o carpete de cima, né Maria? É. E fica pronto, é isso. Sem gastar com nada, só você arrumar papelão. Brincadeira, rapaz. Rapaziada. Aqui é o molde, ó. O molde que a gente faz no papel, para depois você passar para a chapa, certo? Agora eu vou pegar vocês aqui, para vocês verem como é que ficou. Mas antes, deixa o like para ajudar nós, se inscreve aí, compartilha. Dá uma força aí no canal aí. Se estiver tremendo um pouco, galerinha, porque meu braço está doendo. Pronto. Aí tu bota aí o likezão, se inscreve, rapaziada, para dar uma força aí a gente, para o canal crescer. Show? Vamos lá. Vou pegar vocês aqui. Valeu, Maria. Obrigada. Está aí, galera, ó. A peça já está aqui, a primeira peça, né? A primeira peça já está aqui. Já foi todo feito aqui. É uma chapa muito grossa, que eu estou botando aqui, ó. É uma chapa grossona mesmo, que eu estou botando aqui. Isso aqui, isso acaba mais nunca, viu? Diferença da chapa do carro, passa a chapa aqui, certo? Aí, galera, agora a gente vai saudar. Fazer a saudade. Aqui a gente já fez aqui o... Começou o acabamento aqui da cabine, ó. Vocês viram aí, no começo do vídeo aí, como é que estava, né? Agora isso aqui está... 90% melhor, não está, não? É com... É com... Com... Sauda elétrica, mas... Para como estava e como está agora, é uma riqueza menor isso aqui. Está é novo, está é zero. Certo? Isso aqui depois a gente passa uma massinha aqui, dá um acabamentinho, bota a cortina aqui, ninguém nem vê. Fala, mas isso aqui, cara, eu não vou ajeitar tudo, não. Porque... A minha ajeitar tudo aqui, velho, vai mais de mês. E eu estou... Avexado para botar esse carro para rodar. Terminar, né? Porque a cabine aqui, vocês sabem que a gente vai botar outra futuramente. Se Deus quiser. Aí, galera, agora a gente vai saudar. Saudar, fazer a saudade. Fazer a saudade. Eu falei para vocês... Sobre o baúzinho daqui do banco, né? Outro baúzinho lá do outro banco lá. Agora, está aqui, ó. Eu fui lá... Fui lá no amigo meu lá da Mercedes também. Aí peguei as medidas aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir entender. Mas está aí, ó. O baú lá do carro dele... É... O tamanho, né? Aqui, ó. O tamanho aqui é 62,5. Que é o quê? Daqui... Para cá. 62. De largura, 50. 50. E daqui... E daqui... Para lá... Vou pegar treino. Deixa eu pegar treino aqui. Daqui para lá, ó. É 14,5. 10. 10. 14,5. Bem aqui, ó. Daqui para lá já começa o... O banco, ó. Certo? Já começa o banco. É isso que eu queria saber. Eu faço aqui 14,5 aqui. E vou para lá. Só que aqui ele tem um detalhe, ó. E tem um detalhe aqui que vocês estão vendo aqui. Que ele tem um detalhe. Ele não é reto, um quadrado. Ele faz um... Tipo um bico de gaita. Né? Um ângulo aqui, né? Que tem que passar a perna, né? Chegou para mim ter... Eu era para mim ter... Mas aqui eu vejo. O que era para mim ter medido. Esse pedaço menor aqui, ó. Esse pedaço menor. Que esse aqui é maior. É 62. Mas esse pequeno. Eu não sei. Mas eu vou ver. Qualquer coisa eu deixo aqui um... Uma diferença aqui para botar o banco. Beleza? Agora eu vou botar vocês no tripé. E vou começar a soldar. Certo? Aí daqui... Daqui... Ela vai subir para cá, ó. Vai subir para cá. Eu vou cortar esse podre velho aqui. E vou fazer esse baúzinho aqui. Subindo. E encaixando nessa peça aqui, ó. E essa peça aqui... Eu vou fazer encaixar nessa. Cara, vocês não tem noção... Do que é funilaria de carro, não. Vocês não tem noção do que é isso aqui, não. Isso aqui é... Isso aqui é coisa de doido. Isso aqui não... Isso aqui não dá para mim essa profissão aqui. É uma profissão que está muito escassa. Difícil você achar funileiro que faça, né? Mas... A minha... Os meus carrinhos velhos aqui a gente desenrola. Isso aqui eu não faço para ninguém, galera. Para ninguém. Se você chegar para mim e falar para o farrafunilaria do meu carro, eu não faço. Eu não faço. Eu faço para mim. Porque aí fica do meu jeito. Eu dou uma soldinha. Já para... Se for fazer em carro de cliente... Já é... Tem que dar mais acabamento, né? Com cordãozinho de solda. Tererê, tararau. E eu não... O negócio é outro. Beleza, joia, rapaziada? Está aqui, ó. Agora aqui a gente está... Está com a... Com o molde, né? E isso aqui eu estava olhando. Isso aqui não está... Também não está tão difícil fazer, não. Por quê? Porque aqui se eu fosse fazer... Na... O oxigênio. Eu tinha que tirar o vidro, né? Mas como eu estou fazendo na elétrica. E a chapa desse carro... É uma chapa muito grossa. Dá para fazer na elétrica. Aí... Não precisa tirar nenhum vidro. Eu marco aqui. Corto aqui o podre, ó. Aqui é só uma viradinha. É fácil fazer. A gente faz essa peça e troca logo também. Lá eu vou fazer também o cantinho lá. Está ruim aquele cantinho lá. Eu vou fazer, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Certo? E eu vou deixar de breve ver. Eu vou... Vou soldar aqui para vocês verem. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Sai de cima do capu, rapaz Ó, galera, ó Ainda fura Você tem que ter o maior cuidado A amperagem tá ali, ó De 64 Ainda fura É fino Tem que ter o maior cuidado do mundo Certo? Dá um pouquinho de trabalho Mas dá pra gente fazer A chapa é grossa A chapa dessas carrosselas Dessas cabinhas É muito grossa O bom mesmo é você ir cortando A... Vou dar uma dica aqui pra vocês Se vocês for querer fazer na casa de vocês Vocês cortam o eletrodo no meio Aqui Porque quanto o eletrodo maior assim Ele bombeia Aí você cortando ele no meio Ele fica mais durinho Pra você poder pontear Entendeu? É uma dica aí pra galera aí que tá Querendo fazer Aí é assim Você vai soldando Vai batendo Vai pontiando E vai correndo Vai andando aí Soldando aí E... A cabine vai se levantando moral aí devagarzinho Depois a gente pinta Pinta embaixo Pinta dentro Joga o óleo Pinta... Pinta... É... Ú... P � МУЗЫКА Pinta Pinta... calves... Vamos lá. Muita gente hoje não está usando mais o maçarico, o oxigênio, o carbureto. Porque aquele maçarico, galera, ele esquenta a chapa. Aí quando ele esquenta a chapa, ele destempera a chapa. Hoje muita gente funileira aí, que tem a oficina de funilaria, ele está fazendo solda hoje com mig, como eu já falei nos outros vídeos. E a mig, ela é boa por quê? Porque ela não ofende a lata. Ela não esquenta muita lata. Muita gente pode estar criticando aí no vídeo, falando aí nos comentários, que eu estou fazendo um carro com solda elétrica, não vai prestar, não sei o quê. Mas por que a mig presta? A mig é a mesma coisa do eletrodo, só que aqui é eletrodo revestido. Lá é um aramezinho de solda. Mas é a mesma coisa, não existe a mig sem gás. É a mesma coisa, é a mesma coisa, só não é revestido, certo? Aí essa soldinha aqui, dá trabalho por quê? Porque ela vai furando, você tem que ter muita prática para soldar, muita prática. Mas na mig é mais fácil, certo? Então, eu vou fazer um aramezinho de solda. Já fiz esse detalhezinho aqui, olha. Não estou fazendo, não estou fazendo. Eu vou fazer um aramezinho de solda. E aí depois a gente vem por baixo e solda o assoalho nas travessas de baixo, certo? Agora eu vou dar uma pausa aqui, para me soldar, quando eu terminar de soldar todinho, eu volto com vocês para finalizar o vídeo. Mostrar aí como foi que ficou a soldagem, como foi que ficou, porque aqui eu tenho que forçar a chapa para baixo, para me poder soldar. Não pode soldar com a chapa longe, uma da outra, certo? Mas, aqui é uma funilaria. Mas, para o cara sair do prego, dá para fazer, show? Dá para fazer. Agora, se você quiser botar seu carro em uma funilaria e fazer com maçarico, tudo no cordão, não tira sua razão não, de jeito nenhum. Você pode fazer aí, fica bem feito. O aqui é... É um modo raizão, viu, velho? É um modo raizão mesmo, porque eu estou fazendo. Mas fica bom, o cara com... Com paciência, fica bom. Olha a cabinha dessa, ó. Aí, ó. Eu peguei essa cabinha, a bicha era toda mole, toda mole, velho. Quem me acompanha em meus vídeos aí, está vendo aí o passo a passo. Estou fazendo tudo passo a passo. Olha a cabinha desse carro, como é que está? Está balançando um pouco ainda, porque eu tenho que fazer as buchas lá do outro lado, lá do amortecedor. Já está sem bucha, né? Do amortecedor. Mas, como ela estava, toda molenga ré, toda quebrada, ela aqui está zero. Beleza? Vamos que vamos. Vamos fazer só daqui agora, vamos derreter a eletrode. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, com mais vídeos. Pronto, meu povo. Agora nem parece aquela imundice, né, cara? Aquela imundice que estava aqui, banco, soldado, com cabine, com tudo. Agora está melhor. Agora está melhor. Está melhor, viu? Eu tenho certeza que está melhor do que estava. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho. Chapa grossa, chapa boa. Agora faltou um pedacinho para amanhã aqui. Eu vou terminar um pedacinho aqui. Olha aqui a lateral zona. Vocês viram, né? Nos outros vídeos, como é que estava, né? Olha aqui, ó. Aqui eu costurei. Aqui eu costurei. Aqui eu ainda vou dar acabamento. Está quente ainda. Eu vou dar acabamento. Passar aqui uma... Um disquinho aqui para dar acabamento, limpar, pintar. Não dá nem para ver. Certo? Aqui, ó. Costuradinho. Aqui o acabamentinho aqui, que eu ainda vou fazer esse de fora. Não está feito. Eu fiz o de dentro já. Agora eu vou fazer o de fora. A peça daqui para lá. E amanhã nós vamos para cá, ó. Vamos fazer esse baúzinho aqui. Esse aqui demora, cara. Está doido. Esse aqui não dá para andar ligeiro, não. Para cá. Fazer esse baúzinho aqui. Que essa peça aqui está esperando o baúzinho para vir aqui, ó. Está fácil de fazer. Não está difícil, não. Eu vou cortar aqui. Vou vir com a chapinha. Aí aqui eu puxo o cordãozinho. Como eu venho puxando aqui, ó. Está vendo? Aqui é cordãozinho, ó. Certo? Aqui embaixo, ó. Soldado. De baixo para cima. Soldado. Nas travessas que vocês viram aí, né. Cara, é o seguinte. Agora eu piso aqui, ó. Ó. Está vendo, ó. A cabinha é dura, ó. A cabinha é dura. Você sobe na cabinha, ó. A cabinha é dura, ó. Está vendo, ó. A cabinha acabou. Aquele molejo na cabinha, ó. Aí eu estou pulando em cima da cabinha, ó. Olha a porta lá, ó. Está vendo? Acabou-se o molejo. Acabou-se aquele molejo vai na cabinha. Que você ia subir aqui a cabinha para a esqueira e virar para cima de você. E ainda está faltando coisa aqui, ó. Está faltando bagulho aqui para arrancar. Tirar essa chapa reta aqui. Essas pancarias daqui. Que eu já vi que a chapa nova dela está aqui, ó. Original dela. Está aqui, ó. Arrindo aqui, ó. Chapinha. Aí eu vou tirar essa cebozeira daqui que o caba fez. E não vai ficar 100% não. Mas aqui para me rodar um ano. Eu garanto que eu rodo, viu. Um ano aqui eu trabalho beleza. Esse grauzinho aqui, ó. E feito aqui no fundo do quintal, ó. Fundo do quintal da minha casa. Aí, ó. Materialzinho aí. Vocês estão acompanhando. Vocês estão vendo. Aqui está dando certo, graças a Deus. Dá uma ajeita na moriçoca. Aí, agora. Aqui tem outra pecinha que tem que ser feita. Que eu vi lá. Que esse. Esse buraco aqui. Ele tem uma tampa. E vai uns parafusos em rosca subir. Vai ter até o buraco aqui, ó. Que eu vi lá, né. Aí, aqui. É. Um furo redondo. Para botar. A bicha da marcha, né. Da. A borracha da marcha. Aqui, quando você vai fazer manutenção. Você tira isso aqui, ó. Essa tampa aqui. Isso aqui é uma tampa. Estou pegando o macete aí já das 11h13. Certo? Está aí, ó. Primeiro talento aí nós estamos dando. Estamos ajeitando a bichinha. E vamos que vamos para mais vídeos, né. Amanhã a gente vai. Já vai dar procedimento aqui. E vou mostrando para vocês aí. Que eu estou doido para me terminar isso aqui. Para a gente partir para outra coisa aqui atrás. Aqui e fazer. Olha aí. Minha merenda. Eita Jesus da glória. Fazer... A carroceria que está lá fora esperando a gente. Tem que fazer o negócio do MUC. Aqui. O MUC. O MUC, galera. Eu estava olhando. Quando eu comprei esse MUC. Eu comprei esse MUC. Esse MUC está em cima da Mercedesinha dessa. Vai que esse MUC já era dessa Mercedes? Quem é que não sabe, né, cara? Vai que esse MUC aqui era dessa Mercedes? Ninguém sabe, né? Vai saber. Aí quando eu fui botar no Jacaré. Isso aqui é vídeo antigo. Vídeo antigo. Eu tive que tirar... Daqui, ó. Ela estava bem aqui, ó. Deixa eu puxar mais um zoom aqui para vocês. Estava bem aqui, ó. Aí eu puxei mais para frente lá. Para poder dar... A bitola do... Chassi do Scania, né? Porque o chassi do Scania parece que é 75, se eu não me engano. E da Mercedes é 90. Aí eu vou ter que mexer aqui de novo. Vou ter que chamar meu amigo Caio. Ou o Messia. Para tirar o MUC para mim de cima, né? Tirar o MUC para mim de cima. Para me fazer esse serviço aqui. E... Pintar ele, né? Que agora ele vai... Ele só vou botar ele lá em cima quando pintar. Dela aí. Eu não vou botar mais desse jeito aí, não. É uma promessa que eu faço a vocês. Esse MUC vai ser pintado. Beleza, meu povo? Um abraço. Que Deus abençoe. E... Se inscreve aí, rapaziada. Dá uma moral. Ajuda o canalzão aí. Canalzinho. Canal crescer. Canal... É um canal simples. Mas a gente faz de coração. E é do dia a dia. Não adianta eu só mostrar riqueza para vocês. E vocês não serem do jeito que eu sou. Riqueza, né? Roda de alumínio. Carro novo. Ostentação. A gente mostra a vida real. Como a vida é. Show? Aí eu peço a vocês que... Ajude nós aí. Para nós... Crescer também, né? E poder trazer mais vídeos para vocês. Cada vez mais. Um abraço e tudo de bom. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E... Música...